Competição. Competitividade mesmo. A Stock Car é uma categoria competitiva que define o Brasil. Stock Car é minha vida. E a Stock Car é a maior categoria do automobilismo brasileiro na América Latina. Uma realização de um sonho poder correr na Stock Car. Uma realização ainda maior ser campeão da Stock Car. É a categoria mais difícil, é a mais detalhista, mais alto nível. Isso que mexe com os pilotos, com o público, a imprevisibilidade. Meus olhos sempre brilharam olhando a Stock Car. Então mesmo que eu era piloto profissional na Fórmula 1, sempre tive meus olhos montados na Stock Car. Foi onde eu me tornei. Então acho que toda a minha base, tudo que eu conheço e sei foi construído aqui dentro da Stock Car. A maior categoria do Brasil, com ex-pilotos de alguma situação, mas também os novos talentos aspirantes que pretendem inclusive chegar mais longe ainda. E hoje eu posso dizer que grande parte das minhas conquistas pessoais tem relação com Stock Car. Não� Ю Albuquerque Não� greet você porque você não viajante. Até o final do 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 final da This chloride. Se chama operazione na P настоящa, é isso aí até 5 anos do final do final do final da Smo. Obrigado.